Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre a RDC 216 e o que ela exige em relação aos manipuladores de alimentos. A gente tem dúvidas muitas vezes sobre o que o manipulador pode ou não fazer, quais são as principais exigências da isolação em relação aos manipuladores. Então fica aqui comigo até o final desse nosso encontro aqui no meio-dia. Me conta já de onde você é e se você tem dúvidas sobre legislação e sobre manipuladores de alimentos, aproveita e já deixa aqui, tá? Falando de RDC 216, eu acredito que vocês já viram nos meus stories que a gente tem aqui no consultório de alimentos um curso todo focado na interpretação, na aplicação da RDC 216 em suas consultorias. Se você é RT, se você é gestor de UAN, se você trabalha em UAN em algum outro setor, se você é nutricionista de produção, esse curso ele é focado no entendimento da legislação na aplicação do que ela exige na prática. Estudar a legislação não é fácil e também não é um assunto muito legal que a gente tem vontade de estudar, então ter um direcionamento nesses estudos faz muita diferença, porque esse direcionamento vai nos ajudar a entender não só o que a legislação exige, mas saber interpretar o que ela exige para poder aplicar e também conseguir aplicar na prática, porque só conhecer a legislação não é o suficiente para a implantação das boas práticas. Saber aplicar ela em que momentos, como fazer isso é super importante. O nosso curso RDC 216 é um curso que vai te direcionar nesse estudo da legislação, você vai ter o meu direcionamento ali, você vai ter suporte para dúvidas, então conforme você está estudando a legislação, surgiu uma dúvida, você pode deixar ali no portal que toda semana eu passo para te responder e para te ajudar e você vai ter certificado também por fazer esse curso, tá? Então é um curso que você vai ter acesso por 12 meses e nessa semana ele está com uma condição super especial, se você adquirir o curso RDC, nessa semana você ganha 200 reais de desconto. Então de 297, ele vai custar somente 97 reais à vista ou 12 vezes de 9 reais e 68 centavos. Gente, menos de 10 reais por mês para você entender a legislação, para você saber aplicar o que ela exige, para você saber interpretar. Ela é a base de todo o seu trabalho como consultor, eu vou falar com vocês hoje sobre os manipuladores de alimentos, então se você não sabe o que a legislação exige em relação aos manipuladores de alimentos, você não sabe como capacitá-los, você não sabe como orientá-los no dia a dia, você não sabe o que cobrar deles, você não sabe observar o que eles estão fazendo e saber se está certo ou se está errado. Então se você tem dificuldade nessa interpretação, se você nunca estudou a legislação e quer um acompanhamento de uma consultora que aplique RDC em todos os seus clientes, acho super interessante você fazer parte do curso aproveitando essa condição super especial, né? Menos de 10 reais por mês para você fazer um curso completo de legislação, eu acho que está de graça, então é hora de você aproveitar, tá? Para quem quer aproveitar essa condição, me chama no direct que eu passo todas as informações para você, a minha equipe te chama e te ajuda a fazer sua inscrição no curso, tá bom? Mas é por tempo limitado, então não deixa para depois, tá gente? Porque aí acaba o desconto e você fica sem essa condição, tá? Vamos entender então o que a legislação diz a respeito dos manipuladores de alimentos. O foco principal da RDC 216 em relação ao manipulador de alimentos é saúde, capacitação e higiene pessoal, tá? Então são os principais pontos que a legislação aborda em relação à equipe. Então ela exige sim que os exames sejam feitos, né, periodicamente, geralmente as vigilanças sanitárias locais, elas exigem que seja feito pelo menos uma vez ao ano, e aí é o médico do trabalho que vai definir quais são os exames, mas esse exame precisa ser feito e aí precisa ter o registro desse exame lá junto ao estabelecimento, né? Em relação a sintomas de enfermidade ou acidentes, né, cortes, ferimentos, a legislação também orienta, né, o que fazer, então a gente tem o direcionamento da legislação para saber como lidar com essas situações que acontecem no serviço de alimentação, né? A gente vai ter cortes, queimaduras, ferimentos, porque a gente está trabalhando com facas afiadas, a gente está trabalhando com alimentos muito quentes, com fritadeiras, com fornos, então esse risco existe dentro das cozinhas, né, e acaba que a gente tem que saber como lidar com essas situações no dia a dia. A legislação também fala sobre a higiene pessoal, e quando ela fala de higiene pessoal, ela fala desde o uso correto dos uniformes, a questão de adornos, barba, maquiagem, unhas, ela vai falar sobre a questão dos cabelos, né, e a lavagem de mãos, né, sequência de lavagem, frequência de lavagem, para que a gente saiba orientar a equipe em relação a todos esses cuidados, para que eles não sejam um veículo de contaminação dos alimentos dentro da cozinha, né, então o manipulador ele está ali para ter uma manipulação higiênica dos alimentos, e ele não pode ser uma via de contaminação, então o seu uniforme não pode ser via de contaminação, seus objetos pessoais não devem estar na cozinha, a questão dos adornos, a lavagem de mãos e tudo mais, tudo isso a legislação orienta justamente para que o manipulador ele seja um protetor do alimento, e não um contaminante, né, o causador de contaminação. A ideia é que a equipe tenha consciência e responsabilidade em relação aos cuidados que nós temos que ter com os alimentos todos os dias, né, então o que é importante em relação às boas práticas? A oferta de alimentos seguros para a população, esse é o nosso papel, e o colaborador é o principal, é o protagonista, né, eu gosto de falar, o protagonista da cozinha, é ele que toca o alimento, é ele que prepara, é ele que desde quando o alimento, ele está ali sendo porcionado, higienizado, temperado, né, ele nem foi para um fogo ainda, ele nem foi assado, cozido, nada, o manipulador já tem contato com ele, né, desde o descongelamento. Então são cuidados importantes que a gente tem que tomar, e a lavagem de mãos, o uso correto dos uniformes, eliminar contaminantes da cozinha, como adornos e objetos pessoais, é muito importante para a gente minimizar risco de contaminação dos alimentos. A gente vai conseguir impedir e eliminar todos os riscos? Nem sempre, tá? Mas a gente consegue minimizar muito, e esse é o grande foco do nosso trabalho, a minimização dos riscos de contaminação, que a gente puder eliminar na cozinha, a gente vai eliminar. E a legislação também fala sobre capacitação dos colaboradores. Na capacitação, o foco vai ser, a legislação diz, né, que a equipe tem que ser supervisionada e capacitada periodicamente, não dá um período específico de capacitação. Então é importante você verificar a cabidilância na entalha da sua cidade, se existe uma frequência na sua cidade e se existe uma carga horária mínima, tá? A legislação não fala de carga horária, mas as visas locais podem ter exigência de carga horária mínima, então é importante você saber. Além disso, a legislação fala que eles precisam ser capacitados em três assuntos importantes. Quem é que sabe quais são esses três assuntos? Vocês já leram a legislação? Sabe quais são os assuntos que a gente tem que capacitar a equipe? Quem é que sabe me dizer? Eu vi que tem uma colega aqui que é de Salvador, me conta aqui de onde vocês são pra eu saber. quem é de São Paulo, quem é do Nordeste, quem é do Centro-Oeste, quem é do Norte, do Sul, me conta aqui de onde vocês são. A capacitação é super importante pra minimizar falhas, pra trazer consciência, a capacitação é importante pra equipe entender o que pode ou não fazer, né? Então existem assuntos que são obrigatórios de serem abordados nos treinamentos, tá? Que podem ser feitos separadamente ou num treinamento só, mas todos os assuntos precisam ser abordados, tá? Olha aí, Garibaldi, interior de São Paulo, o pessoal aí, que legal, fico feliz de saber que vocês estão recebendo o nosso conteúdo. Ó, a Jaya colocou boas práticas. As boas práticas, a gente vai acabar falando no treinamento, tá? Mas quais são os três temas que é importante que vocês anotem aí, tá? Pra vocês poderem dar o treinamento de vocês. Manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. São os três assuntos obrigatórios que a equipe tem que ser capacitada. E aí a gente precisa comprovar essa capacitação com documentação, com a ata de treinamento, que a gente chama mais no dia a dia. E a gente não pode esquecer de repetir esse treinamento sempre que necessário. Por isso que a legislação coloca periodicamente pra não ter um período específico. Mas algumas visas exigem, tá? É a cada seis meses, a cada três meses, a cada um ano. Então, é legal verificar na sua cidade, tá? Trabalho com cozinha escolar, a realidade das escolas são diferentes das cozinhas industriais. É diferente e não é, né? Porque a gente vai ter que seguir as mesmas regras, tá? Então, as escolas também têm estoque, as escolas também recebem alimentos, as escolas também têm equipamentos de conservação, as escolas também trabalham com preparação, as escolas também, né, têm que conservar os alimentos adequadamente. Então, acaba que a gente vai seguir a 216 da mesma maneira, tá? Pode ser que a rotina, a dinâmica seja diferente, né? Porque não é, por exemplo, eu aguardo o cliente fazer um pedido pra poder servir, eu já monto o prato de todo mundo, ou então a criança vem e se serve. Então, a dinâmica de atendimento é diferente. Mas os processos de manipulação serão os mesmos, né? Se é carne, a gente vai descongelar, a gente vai temperar, a gente vai porcionar, a gente vai preparar. Se é salada, vai higienizar, vai montar salada, se é sobremesa. Então, assim, a dinâmica de preparação vai ser a mesma, mas talvez a de servir seja diferente. Mas a legislação é a mesma, tá? Então, tem que seguir RDC 216, tanto em escolas, como em restaurantes, enlanchonetes, padarias, enfim, tá? Então, vai seguir a mesma legislação. Em um estabelecimento que tem venda de marmitas, restaurante, alacarte e pizzaria, precisa de um manual para cada um? É tudo no mesmo terreno e mesmo proprietário. É Vitória, né? Vitória, não vai precisar de um manual de boas práticas para cada um. Se é o mesmo CNPJ, é a mesma empresa, só tem processos diferentes, que foi o que eu entendi que você falou, então vai ser um manual só, só que eu vou ter que descrever todas essas operações. Tem marmitas, que tem cardápio, que tem pizza, eu vou ter que descrever tudo isso no mesmo manual, vou descrever os setores, se for separado por setores, melhor ainda, mas se não for, vou ter que descrever a realidade desse estabelecimento. Mas não necessariamente vai ter um manual para marmita, manual para pizza, manual para restaurante, tá? Isso é tudo no mesmo lugar, pode ser um manual só, só que descrevendo tudo e deixando muito claro para a equipe e para o fiscal que vai ler esse manual, então ele precisa entender ao ler o seu manual a dinâmica desse local. então que existem três operações que acontecem no mesmo estabelecimento e as operações são nananananá, nananananá, então você vai descrever cada uma delas, pizza, prato feito e marmita. Isso tem que estar muito bem detalhado para a vigilância entender, tá? Porque às vezes o fiscal vai pegar o manual e ele vai ler o manual e ele não vai ouvir você explicando, ele não vai ficar observando a equipe trabalhando para entender cada coisa, então o manual ele tem que ser muito bem elaborado quando tem essas operações diferentes acontecendo ao mesmo tempo, Então tem que deixar claro no documento isso. Mais alguma dúvida, gente? Sobre os manipuladores, sobre consultoria, sobre boas práticas? Então se você tem interesse em entender mais sobre boas práticas, se tem interesse em estudar mais a legislação porque ela é a base do seu trabalho, se você é consultor, a legislação não é um assunto que você tem que saber, você tem que não só saber, mas saber interpretar, saber aplicar, ela é um assunto obrigatório para você, você não tem que saber por cima, você tem que saber de cor, sabe? Aquele assunto que você tem que ter de cor na sua cabeça é a legislação, então ter um curso que vai te ajudar a entender a legislação e saber aplicar, interpretar o que ela diz e aplicar, vai facilitar o seu aprendizado, você não vai pegar só uma lei no Google e vai tentar entender essa lei sozinho, você vai fazer um curso onde eu vou ler parágrafo por parágrafo, onde eu vou te explicar cada um deles, vou te dar exemplos, vou te dar exemplos de prática do uso da legislação e ainda você pode tirar suas dúvidas comigo. Vou dividir com você também checklists para você já usar nas suas primeiras consultorias, todos baseados na legislação, então para você que está começando, para você que não tem essa facilidade de entendimento e de interpretação de legislação porque realmente não é fácil, eu te convido a estar com a gente no curso RDC 216 e aproveitar os iniciais de desconto dessa semana de 297, você vai pagar 97 reais à vista ou 12 vezes de 9,68, ou seja, menos de 10 reais por mês para você fazer um curso completo de legislação sanitária, tá? Então aproveitei essa condição especial, ela é por tempo limitado, me chamando direct que eu passo todas as informações para vocês sobre o curso RDC e sobre esse descontão que está rolando, né? não é nem um desconto, é um descontão mesmo, menos 200 reais é realmente uma chance incrível, tá? Então me chamam no direct que eu passo todas as informações para vocês e espero vocês amanhã no nosso meio de consultoria para a gente continuar falando de legislação e eu vou falar de outras áreas que a legislação abrange durante essa semana, tá bom? Então espero você no curso RDC e amanhã no nosso meio de consultoria. Até lá!